É no mar É no mar, é na terra, é no ar Esse coco quando chega faz o mundo rebolar É no mar, é na terra, é no mar Esse coco quando chega faz o mundo rebolar Se é na terra esse coco tem rojão Você sabe que o leão é danado pra brigar Mas eu cantando e dançando com a leoa Ele viu a coisa boa e nem ligou pra me pegar Entrou no coco com aquela dança feia Dizendo que o coco é feio e começava a rebolar É no mar, é na terra, é no ar Esse coco quando chega faz o mundo rebolar É no mar, é na terra, é no ar Esse coco quando chega faz o mundo rebolar Se é no ar esse coco tem rojão Eu voando de avião fiz o danado parado Ficou parado, nem subia, nem descia E por baixo ninguém via nem a terra nem o mar O passageiro não viu a coisa feia Dizendo que o coco é feio e começava a rebolar É no mar, é na terra, é no ar Esse coco quando chega faz o mundo rebolar É no mar, é na terra, é no ar É no mar, é na terra, é no ar Esse coco quando chega faz o mundo rebolar É no mar, é na terra, é no ar Esse coco quando chega faz o mundo rebolar É no mar, é na terra, é no ar É no mar, é na terra, é no ar É no mar, é na terra, é no ar É no mar, é na terra, é no ar